E aí, escalobolou, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão nessa quarta-feira, dia 15 de março de 2023? Está tudo bem por aí? Eu espero, encarecidamente, que sim. Então, vamos lá comentar do assunto de hoje, como eu prometi para vocês, sempre que eu tivesse uma notícia nova envolvendo esses WAPs que estão aparecendo nos céus dos Estados Unidos e no mundo todo, eu traria para vocês. E hoje eu trago aqui um relato, uma matéria assinada por um piloto, ex-piloto americano da Marinha, que diz ter visto coisas bem estranhas nos céus daquele país. Então, é sobre isso que eu vou comentar hoje. E para não perder nenhum vídeo, minha esposa está gritando, agora está jogando o The Last of Us. Aliás, ela está em live agora. Está aqui, olha. Está lá. Deixa eu dar um foco aqui. Olha que bonitinha. Sou o marido coruja meu. Ela está lá, está jogando o The Last of Us na Twitch. Ela está com um canal lá. Até deu uma aparecida lá hoje. Dá um tchauzinho, pessoal. Aliás, procura lá na Twitch. É Beatônica. Ela está fazendo uns gameplays da hora lá. Hoje está jogando o The Last of Us. Está dando uns gritos. Então, se vazar grito aqui, já sabe, é ela lá no escritório dela. Então, vamos lá falar desse assunto aqui que está bem pertinente. Lembrando que para não perder nenhum vídeo do canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Vou deixar depois um comentário fixado aqui com o nome do canal dela, Beatônica, às vezes, né? A pronúncia não ajuda muito na hora de procurar alguma coisa, né? Está aqui o cara que tem o nome Schwarza. É o pior nome que eu poderia escolher no canal. Schwarza. Dificílimo de escrever. Devia mudar logo para o canal do Soares. Fica mais fácil. Então, vamos lá comentar essa matéria. Então, está aí o nosso querido piloto experiente americano dos Estados Unidos que nasceu na América do Norte. Então, como eu disse, ele é um ex-piloto da Marinha e ele se chama, cadê o nome dele? Ryan Graves. Ele convocou o Congresso americano para investigar os fenômenos aéreos não identificados. Os WAPs, que antigamente a gente chamava de OVNI, mas o termo ficou um tanto estigmatizado, né? As pessoas não levavam muito a série, então agora eles usam o termo WAP. Fenômenos aéreos não identificados, não mais objetos voadores não identificados. Graves passou cerca de 11 anos na Marinha pilotando F-18s. Aquele caça muito louco. E também foi instrutor de voo. Durante sua carreira, ele testemunhou fenômenos aéreos não identificados com uma certa frequência. Ele não viu uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele viu com frequência. Oh, meu Deus. Nossa, ele tá 11... Ele foi piloto durante 11 anos. De 11 anos é o tempo que eu tô no YouTube. Puxa, aconteceu muita coisa nesses 11 anos, hein? É tempo pra caramba. Comecei aqui, eu tinha 30 e poucos anos. Agora eu tô com 40 e poucos. Eu tô ficando velho! Então, vamos lá. Graves disse que os objetos apareciam como contatos em nosso radar. Ou contatos em nosso sistema de câmeras. Até que, finalmente, eles conseguiram avistar os objetos. E aí, o que que eles viram, gente? O que vocês acham que eles viram? Tá aqui o Graves, numa época áurea de sua juventude, quando ele ainda tinha cabelo. Ele tá dando uma entrevista. Aqui nessa época, ele ainda era piloto. Aí, ele disse o seguinte, abre aspas. Duas aeronaves do meu esquadrão... Tá gritando lá. Duas aeronaves do meu esquadrão voavam lado a lado. E um desses objetos passou bem entre eles. Entre as aeronaves. Estavam as aeronaves voando ali, batendo um papo. E o objeto audacioso passou no meio entre as duas. Graves disse que o membro do seu esquadrão descreveu o objeto como sendo um cubo cinza escuro. Parece o meu Gamecube. Dentro de uma esfera transparente. Apesar que o meu Gamecube é cinza. É, o meu Gamecube é preto, na verdade. Tem Gamecube aqui, gente. Adoro Gamecube. Adoro jogos da Nintendo. Aí, essa descrição é um cubo cinza escuro. Me lembrou desse ovni aqui, ó. Vocês lembram? Quando eu comentei desse ovni aqui no canal. O ovni de Medellín, lá na Colômbia. Né, ele tava... O avião... Eu vou passar o vídeo daqui a pouco pra vocês. Mas o avião tá lá fazendo as coisas que aviões fazem, né? Que é voar pelo céu. E aí, identificar esse objeto voando tranquilamente ali na frente do avião. Tá um óbvio no cubo. A única coisa que não tá igual a descrição aqui do nosso amigo Graves é que não tem uma esfera em torno dele. Bom, prosseguindo aqui com o meu roteiro. Aí, ele fala aqui que os objetos se moviam em velocidades extremamente altas e, às vezes, eles ficavam estranhamente estacionados. Então, eles estavam se movendo rapidamente e paravam. É um padrão que não corresponde com o balão. Pra vocês aí que estão escrevendo. É balão! É balão! Nos comentários, então. Você já viu um balão voar rapidamente e do nada parar e ficar estacionado? Eu nunca vi. Aquele meme do Shrek, né? Deixa eu ver aqui. Pra quem não conhece... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, deixa eu achar em outro lugar. Mas eu nunca vi, gente. Balão fazer isso. Nossa, eu não sei como é que escreve Shrek. Achei. É esse aqui, ó. A cara que eu fiz é desse meme aqui, gente. Eu adoro esse meme. Será? Será que balão faz isso? Não tem lá o planta faz isso? Será que balão faz isso? Shrek não sabe. Mas, enfim. Onde é que eu estou? Deixa eu deixar aqui de novo no OVNI de Medellín. Graves convocou aos americanos a abordarem o assunto a partir de uma abordagem, segundo ele, de primeiros princípios, separando a ideia de algo desconhecido de ideias preconcebidas como a hipótese de OVNI ou ET. Então, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que ele não quer que abordem com esse viés de alienígena, né? Ele acha que é alguma coisa desconhecida. Que é o certo a se fazer. Que nem eu falei na live de hoje. Tem gente que fala, Shrek, mas por que você insiste em falar que não é alienígena? Porque eu não sei, gente, se veio do espaço. Eu não vi esse negócio vindo do espaço. Eu não vi um ET na janela dando um tia, uuuh, idiota. Eu não vi isso. É só um objeto estranho que a gente não sabe a procedência. Se a gente não sabe a procedência, como é que eu vou falar que veio do espaço? Então, ele fala a mesma coisa. Ele quer que abordem como um sendo desconhecido. Não descartando a origem alienígena, mas ele enxerga isso como algo desconhecido. Então, é o jeito mais seguro de se abordar esses objetos. Ele acredita que precisamos ser capazes de aceitar que há incertezas no céu e olhar para isso a partir de uma abordagem mais séria. Concordo. Graves para presidente. Para Graves, a questão dos fenômenos aéreos não identificados é uma questão de segurança nacional. Ele acredita que precisamos ser curiosos em investigar cientificamente esses fenômenos para proteger nossos militares e o nosso país. É um cara preocupado. Aí, aqui, ó. Tá um trecho do History Channel, onde eles abordaram, né, esse ovni de Medellín aqui. Vou dar um play aqui. Deixa eu tirar só o som. O momento que eles estão lá no avião. Isso aqui foi gravar dentro do avião, gente. Aí, tá lá, ó. Tranquilamente, dando o seu rolê. Enfim. Deixa eu deixar aqui, caso eu precise olhar de novo esse vídeo. Mas eu separei aqui no detalhe. Tá aí o objeto. Estou prosseguindo aqui. Graves pediu às agências governamentais que compartilhassem informações e oferecessem transparência sobre esse assunto. Ele acredita que a mídia ainda não oferece um ambiente seguro para que pilotos e outros falem sobre suas experiências com os web. O que ele quis dizer aqui? Que a mídia trata, no geral, esse assunto com um certo sensacionalismo. E isso acaba não estimulando as pessoas a falarem. Porque pode ser taxado de maluco, de oportunista, né? Então, o Graves eu achei legal a abordagem dele sobre esse assunto, porque ele parece um cara sério, né? Ele parece ser um cara cauteloso. Essa que é bem a palavra. Bom, aí é a minha conclusão aqui, né? Que Ryan Graves, esse piloto da marinha, está convocando o Congresso para investigar esses fenômenos aéreos aí com mais seriedade. E ele acredita que é fundamental entender esses fenômenos para proteger o espaço aéreo americano, né? E tem que fazer isso de maneira racional, usando a ciência como base. Concordo com o Graves, um troféu, um Oscar para esse cara. Por que ele não ganhou o Oscar no domingo? Então, mais uma vez aqui, não é o que o Graves está se referindo, né, gente? Isso aqui é o de Medellin, mas é bem curioso porque lembra a descrição dos pilotos, né? Que trabalham com o Graves, que é um guimicube cinza. Só que no caso do relato do Graves, tinha uma espécie de esfera em torno do objeto. E aí? O que vocês acham? O cara é um cara com bastante experiência, 11 anos aí pilotando, né? E diz que viu com certa frequência e ele está preocupado. É um cara que demonstra uma preocupação e, curiosamente, ele não tenta se apegar ao viés alienígena, né? A coisa de falar que veio de outro planeta, porque ele não sabe. Ele, o apelo dele é que há algo desconhecido voando nos céus dos Estados Unidos. Esse é o ponto dele. Então, eu achei bem interessante. Eu acho que é assim que tem que ser a abordagem. Enquanto a gente não sabe o que é, é algo desconhecido. Então, quando tiver mais informações, se os pedidos do Graves forem atendidos e haver uma investigação mais... Na verdade, a gente está vendo, né? Tem esse escritório. Então, até hoje... Foi hoje à tarde? Foi ontem. No vídeo de ontem eu falei que eles estão até reivindicando mais verba para poder investigar melhor esses casos, para saber se tem algum tipo de nave-mãe enviando sondas para a Terra. O Pentágono admitindo esse tipo de investigação, que é uma coisa que, para mim, é inédita em toda a minha história de vida, nos meus 43 anos, eu nunca vi... Parece aquele cachorro do pica-pau, né? Todos esses anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Pois bem. Então, quando tiver mais informações, eu toco para vocês, para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Ah, você sabe, se inscreve aí. E também se inscreve lá no Biatônica. Eu vou deixar aqui, no comentário fixado, o canal da minha esposa. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que nós somos patrocinados pela Insider, né? A Insider, que tem tecnologia anti-odorante do suor. Que foi desenvolvida pela Nasa e agora está empregada nessas camisetas bonitas para dedéu. E para comprar roupas da Insider com desconto, excepcionalmente, nessa semana de 15%, é só usar o cupom SHWARZA15, no link que está aqui embaixo na descrição. Excepcionalmente, porque essa é a semana do consumidor. Então, se você usar o cupom SHWARZA15, aqui embaixo, você vai ter descontão aí, bem bacana, para utilizar nessa semana. Beleza? Então, ótima oportunidade para conhecer as peças da Insider. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, nesse vídeo de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu sempre esqueço de pedir like, que é incrível. Deixe seu like aqui embaixo. Um grande abraço para vocês. Yastra.